Olá, estamos de volta com outras informações sobre as eleições de 2018. Paulo La Sálvia, o que temos aí de números? Renata, vamos só trazer de novo aqueles dados que o João passou agora há pouco. Urnas apuradas na corrida presidencial, 94,47%. Liderança de Jair Bolsonaro, do PSL, mais de 47 milhões de votos, 46,82% dos votos válidos. Com 28,22% dos votos, Fernando Haddad, do PT, tem aí mais de 28, quase 29 milhões de votos. Ciro Gomes, do PDT, em terceiro lugar, mais de 12,5 milhões de votos, 12,52% dos votos válidos. Geraldo Alckmin, com 5 milhões de votos, Geraldo Alckmin, do PSDB, chegou a 4,85% dos votos válidos para presidente. Mais alguns dados para a corrida presidencial. João Moeda, do Novo, mais de 2,5 milhões de votos, 2,60% dos votos válidos. Cabo Daciolo, do Patriotas, 1,257 mil votos, né Paulo? 1,24%. Henrique Meirelles, do MDB, 1 milhão e 200 mil votos, mais de 1 milhão e 200 mil votos, 1,21% dos votos válidos. Com 1 milhão de votos, Marina Silva, da Rede, 1%, representando aí 1% dos votos válidos em todo o país. Logo depois, Álvaro Dias, do Podemos, quase 850 mil votos, 0,83% dos votos válidos. Guilherme Boulos, do PSOL, quase 600 mil votos, 0,58% dos votos válidos, Renata. Com 53 mil votos, Vera Lúcia, do PSTU, chegou a 0,05% dos votos. Emael, quase 40 mil votos, 0,04%. Ele é do Democratas, não é isso, Renata? Da Democracia Cristã. Democracia Cristã, perdão. João Goulart Filho, do PPL, 29 mil votos, 0,03% dos votos válidos para presidente da República. Mais alguns números da corrida presidencial. Como falamos, 94,47% das urnas apuradas, 91,30% de votos válidos, Renata. Brancos, 2,67% e nulos, né Paulo, 6,10%. Continuam naquela média. Média de 10%, né? Entre brancos e nulos. Vamos agora dar mais uma retomada dos governadores eleitos, Renata. Então, na Bahia, nós temos Rui Costa, do PT, com quase 4 milhões de votos, 75,88% dos votos válidos. Ele é reeleito para mais um mandato à frente do governo da Bahia. E nós temos 77,71% das urnas apuradas. Espírito Santo, falamos também, né Renata? Está aí, Renata, Casa Grande, do PSB, eleito com 55,40% dos votos válidos. Quase, bom, as urnas, quase 100% já de apuração. Temos também Goiás, Ronaldo Caiado, Democratas, com quase 1,7 milhão de votos, 59,79% dos votos válidos e 94,92% das urnas apuradas. No Paraná, também temos governador eleito, não é isso, Renata? No Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, eleito com 60% dos votos. Foram mais de 3 milhões de votos computados. As urnas também, quase na totalidade, também apuradas. Tocantins, outro governador eleito, Mauro Carlesse, do PHS. Mais de 400 mil votos, 57,36% dos votos válidos e praticamente 100% das urnas apuradas. São esses números por enquanto, né Paulo? São esses números, Renata. Você acompanha aqui com a gente, temos João Pedro Neto no TSE, Paulo Lassalva aqui com a gente também no estúdio. A gente volta daqui a pouquinho com novas atualizações sobre eleições 2018. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.